E esse aqui é mais um pouco do sabonete artesanal que eu falei pra vocês que eu tô fazendo pra lembrancinha do meu aniversário. Esse aqui, eu coloquei folha de amora, folha de primavera, tudo aqui do meu jardim, ó. Peguei ali folha de amora aqui do meu pé de amora, folha de primavera aqui da minha primavera e folha de acerol. Aí, coloquei aqui no liquidificador, bati com um pouco de água e coei, né? Passei na peneirinha. E o sabão de coco, eu ralei ele em aquele mesmo processo que eu falei pra vocês da outra vez. Eu ralei o sabão de coco, coloquei na panela, bati as folhas com um pouquinho de água, não precisa ser muito, porque senão, quanto mais água você colocar, mais tempo você vai ter que deixar ele apurando aqui, fervendo. E quanto menos água eu colocar, mais rápido ele vai incorporar as ervas sem você ter que matar muito elas, né? Deixar ferver muito. E daí, eu coloquei meio limão e coloquei um pouquinho de essência de rum também. Só pra dar um cheirinho diferente aqui, as ervas já deixam um cheiro bem forte, eu nem sei se o rum vai predominar aqui, eu acho que não, acho que a melissa vai predominar. A melissa, a primavera, a amora e a acerola. São ricas em vitamina C, vários antioxidantes, né? A primavera, ela é rica em antioxidantes, a amora também. E muita coisa boa tem. Olha que bonito que ficou a cor. Esse aqui eu tenho certeza que a hora que ele esfriar, ele vai ficar muito lindo. Agora eu vou deixar ele aqui esfriando um pouquinho, vou misturando, que é pra ele não ficar com aquela nata em cima. E já vou colocar nas forminhas. Eu separei aqui um potinho, ó, de sabonete líquido, porque eu gostei desse fundo dele aqui, tá vendo? É bem redondinho, vai dar um formatinho de sabonete legal. Aí eu vou encher mais ou menos até aqui, assim, só pra fazer um sabonete. Se eu fosse fazer essa matéria toda que eu fiz ali nesse, eu ia colocar no vidro todo e depois ia cortar as rodelinhas, que ele é redondinho, né? Vou até deixar ele guardado pros próximos que eu for fazer, fazer nele. Mas aí eu acho que fica um sabão muito grande, fica mais arriscado dele quebrar depois de pronto, sei lá. Vou fazer só um pra experimentar, só um nessa forminha aí. Também porque eu tô fazendo esses especificamente agora pras lembrancinhas do meu aniversário, né? Então, eu não vou colocar muito pra uso pessoal agora. Vou encher as forminhas, aí o que sobrar da forminha é que eu coloco em outro lugar. E é isso. Olha que cor linda que ficou com a clorofila muito bonita, né? O verde maravilhoso, tá? E eu acho que não vai perder esse verde tão cedo, porque a primavera é muito antioxidante. Até pra fazer frisante, eu vejo o bodão, que a gente apelida ele assim. É um canal que a gente segue, que ele faz frisante de plantas, né? Frisante é tipo um refrigerante natural. E ela não oxida de jeito nenhum. Então, eu acho que vai ser maravilhosa. Esse sabonete aqui vai ser um dos mais especiais pra pele, assim. Eu quero fazer depois um outro com cenoura e com folha de laranjeira. Ah, tem várias coisas que eu quero fazer. Vamos ver como que vai ser. Qual que eu vou querer fazer no dia? Como vai estar a minha vontade no dia? E é isso. Agora é só informar. Ele já deu aqui uma temperatura razoável. Eu vou colocar ele nas forminhas agora e deixar esfriar. Então, eu vou colocar ele nas forminhas agora.